Você não pode me obrigar a doar Se o senhor deseja doar, saia logo ali Você não pode me obrigar a ir embora Funciona assim, o senhor realiza a coleta e nós fazemos a fertilização Vocês não são dignos de chegar perto de Zeus Zeus? Tem lanche? Não tem, senhor, só pra doação de sangue E esse cheiro que tá vindo aqui da sua bolsa? É meu almoço Mais alguma coisa? Tem suco? Não doa nada, não Você vai doar sim, meu amor Decide, senhor Eu vi você ter Eles vão ficar numa boa família, né? A maior parte deles morre durante o processo de fertilização, senhor Eu vi meu! Qual a temperatura média dentro da sala de doação? Pode ficar tranquilo que a gente sempre limpa a salinha depois do uso Só depois do uso? Eita Adentro uma coleção de filmes e revistas pornográficos, alguma dúvida? Qual a senha do Wi-Fi pra baixar no aplicativo de masturbação? Nossa, veio bem pouquinho, né, senhor? Ó, você não quer tentar de novo outro dia? Outro dia só pagando O que te motivou a doar? Ajudar os outros E pelo ar-condicionado que lá fora tá um calor do inferno Eu mudei de ideia, meu! Eu tive um problema lá dentro que bando desligo Quê? Você vai até aquela sala, preenche a ficha e enche esse pote de sêmen que será doado Alguma dúvida? Em qual pote eu boto as fezes? Eu mudei de ideia lá fora E? A Like Commission? Compre-A-Rod